Olá, seja muito bem-vindo ao canal Lojinha da Sonzinha. Eu sou a Sonzinha. No tutorial de hoje vou mostrar como fazer este porta-sanduíche de tecido reutilizável. Para substituir os polásticos ao papel de uso único. Ao abrir, fica assim. É muito fácil de fazer. Se gostar, carregue em gosto. E se não está inscrito, eu convido a inscrever e ativar o sininho que está aqui por baixo do vídeo. E ao ativar, quando eu editar um vídeo, recebo uma notificação e assim fica a parte dos tutoriais. E partilho com os amigos que ajudam a deixar o canal. Vamos ver o passo a passo? Vou precisar de dois tecidos. Os meus são diferentes, mas podem ser iguais. Com a medida de 26 por 26. Este é o tecido principal e este é o tecido do forro. Também com a mesma medida. 26 por 26. E no tecido principal, vocês colocam a entretela de tecido. O meu já está aqui agregado ao tecido. Belco. 5 cm por 2 de largura. Tesoura. Alfinetes. Máquina de costura e ferro de engumar. Vou juntar os dois tecidos. Ou seja, direito com direito. Definetar por todo. De seguida vou à máquina de costura e vou cozer por todo. Deixando ficar uma abertura, mais ou menos uns 3 dedos para poder virar. Já cozi por todo. Deixando ficar esta abertura para cortar aqui os cantos. Dobrar e cortar. Aqui também. Dobrar, cortar. E os outros também. Vou virar. Já está virado. Vou passar a ferro. Já passei a ferro. Vou à máquina de costura. E vou cozer por todo. Deixando também a abertura. Não esquecendo de arrematar início e fim. Já cozi por todo. Agora vou virar para o lado de dentro. E para finalizar é só colocar agora o velco. Ou seja, eu vou mostrar como vai ficar a bolsa. As laterais vão meter para dentro. Aqui uma e aqui outra. E esta parte sobe para cima. E esta vai descer para poder fechar. Então, a parte de cima do velco. O velco macho vai ficar nesta parte de cima. Que é no forro. E o velco fêmea vai ficar na parte de baixo. No tecido exterior. Aqui. Para poder depois fechar. Para colocar certinho. Eu vou medir 2 cm da ponta para baixo. E vou colocar o velco macho. Mas eu vou dar uma dica. Como é um bocadinho difícil depois de cozer. Tem que ser cozida a máquina. Com a cola de bastão. Uma cola de bastão que vocês tenham. Vocês colocam por trás. E colam. Para medir 2 cm. E vou marcar com o alfinete. 2 cm. A cola de bastão. Traz do velco para não sair. Colo. Tecido. E este velco fêmea. Tem que ficar do outro lado. Aqui. Vou medir daqui para baixo também. 2 cm. Vou marcar com o alfinete. Cola. Bastão. E vou colar. Dos 2 para baixo. Ficando assim. Vou à máquina de costura. E vou cozer os 2. Iniciando rematando. E finalizando também rematando. Já cozi. E está finalizado. Agora fecham ambos os lados. Parte de baixo para cima. E a de cima para baixo. Ficando assim. Uma bolsinha. Espero que tenha gostado. E se gostou não se esqueça de clicar em gostei. E deixe ficar o seu comentário. Muito obrigada por ter assistido. Espero que o sim no próximo vídeo. E até breve. Beijinhos.